Eu acho irado demais esse jeito que esse povo anda aqui, viu só Eu acho massa mais ainda o equilíbrio do motoqueiro Porque o cara andando assim, se o cara dar uma pendidinha pro lado balança Imagina andando assim Aqui estamos, tá piscando Tá piscando, tá gravando E aí na eletrônicazinha, comprar Um resistor Pra diminuir a sensibilidade do microfone Pra diminuir os ruídos Pisando melhorar mais ainda o áudio do canal Ó rapaz, tá certinho você, você tá certinho Errado ou eu aqui falando dele? Salve, salve galera Belezinha Começando aqui mais um videozão Saindo da eletrônicazinha ali agora Pra comprar um resistor Pra saudar no eletrito Diminuir ruídos do áudio Vamos ver se dá certo, né O microfone é um sistema meio simples São apenas três componentes, agora vai ser quatro Compõe o plug P2 Que é isso aí, o pratinho O fio E uma cápsula de eletrito Da maior E agora eu vou adicionar esse resistor Que o microfone ele fica muito sensível Porque tá dentro do capacete muito perto da boca Por mais que eu esconda aqui O áudio fica muito alto ainda E assim galera O áudio baixo não é bom Mas também alto demais Complica, né Um pouco E acaba que pega muito vento Pelo que eu estudei Pelo que eu pesquisei Esse resistor vai diminuir A impedância do eletrito Sendo assim Reduzindo os ruídos em quase zero Para algum youtuber que fez O seu próprio microfone Que não tem essa Essa indicação Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Qual resistor que eu vou colocar no microfone E em breve estarei fazendo os testes Para vocês verem se o áudio Teve alguma melhora ou não Vídeo rápido aí galera Só para falar sobre isso com vocês Aí galera Para os motovlogs que fabricam O seu próprio microfone Com cápsula de eletrito Aí Palame Já vai saindo aí na frente do cara Liga setinhas Olha e depois passe Aí galera Voltando aqui Para a galerinha que tem microfone Que fez em casa Com cápsula de eletrito A dica é essa galera Colocar um resistor de 560 ohms Por um quarto de watt Soldado Em paralelo com o eletrito Você solda uma perna no positivo E uma perna no negativo Lembrando que o resistor Ele não tem polaridade Sendo assim Qualquer lado que você soldar Dá certo Pode soldar qualquer uma das duas perninhas Do resistor no eletrito Que vai dar certo Do mesmo jeito E assim galera Pelos testes que os caras fizeram lá No YouTube Que eu vi Espere Espere Pelos testes que eu vi Que a galera fez no YouTube É Realmente Principalmente no P Quando você fala P Dá meio que uma estourada no áudio Então Acaba que Diminuindo esse ruído As palavras que saem mais vento da boca Esse resistor Ele tem a função de cortar Essa sensibilidade Para que o áudio Termine ficando melhor Nos testes que eu vi no YouTube Lá Ficou bom Espero que no meu microfone Também dê certo Fique bom também E vamos ver aí Então é isso galerinha Se gostou do vídeo Deixa o like Se foi útil a dica Se inscreve aí no canal Se ainda não é inscrito Aguardem os próximos vídeos E tamo junto Valeu Falou Fui